Música Imagem esportiva de volta, vamos falar do futebol quijinguense Futebol quijinguense que começou no último sábado com a abertura do campeonato quijinguense feminino As equipes de nova geração e pau de rato se enfrentaram para fazer o jogo de abertura Jogão de bola, onde o jogo terminou um para o pau de rato, um para o nova geração Os dois times contam com excelentes jogadoras Pelo lado do pau de rato, a equipe vem liderada pela zagueira da casa, a Clara Ela que na último campeonato baiano jogou pela seleção quijinguense E agora está defendendo a sua comunidade no campeonato quijinguense Então também vem reforçando o pau de rato as jogadoras do Cajueiro Tucano Comandadas pelo técnico Eike, ele que aderia ao projeto de pau de rato E está à frente da equipe nesse campeonato Pelo outro lado, a equipe de nova geração vem com o Timasso Boas jogadoras, inclusive a jogadora Raquel, a de Cansanção Ela que foi entrevistada pelo Rio Ronaldo no meio de semana como atleta destaque E está fazendo parte desse elenco de nova geração Então o jogo foi um a um, um jogo justo, bastante disputado E que o resultado ficou com a satisfação das duas equipes No outro jogo, entre a equipe lá do Coquinho, Oricuri Que enfrentou o União Luvense, clássico da região de algodões Então um jogo bastante disputado Pelo lado do Oricuri tinha as jogadoras Neiga e Nayara Que davam um show à parte E do outro lado, a boa jogadora Shirley, zagueira da casa Ela também que defendeu a seleção quijinguense no campeonato baiano E algumas jogadoras que fizeram a diferença Então, em uma bola chutada de longa distância A goleira do Coquinho aceitou E o jogo terminou O União Luvense 1, Oricuri 0 Então, esses foram os dois jogos no sábado No domingo estava previsto para acontecer o jogo entre Barbado Novo e Grêmio Jogão de bola, um clássico aqui da sede E também a equipe do Sítio iria enfrentar os Juventus de Lago do Fechado Porém, o jogo foi cancelado Pela morte do senhor Dãozinho Ex-vereador de Kijing Ele que é lá da comunidade de Lagoinha das Pedras Então, a Liga Desportivo Kijinguense Acertadamente anularam essa rodada Deixando para uma outra data Então, a Liga está de parabéns pela sua ação Então, esse foi o resumo do futebol feminino Que aconteceu no último sábado Vamos falar também do futebol masculino O campeonato kijinguense no sábado Teve um jogo de bola Que foi válido ainda pela primeira rodada Esse jogo foi adiado E lá na comunidade de Pascoal Jogaram a equipe do Furacão E a equipe do Independente O Independente venceu pelo placar de 1x0 E trouxe para Kijing 3 pontos Então, o Independente foi o primeiro time A vencer uma partida fora de casa Fora dos seus domínios Parabéns para o Independente Galera boa aí que disputa pela equipe A galera de canção São aí o Dodo, o jogador Doda O jogador Igor e o Netinho Eles que fazem parte do time do Independente No domingo não aconteceu jogo Aqui no estádio municipal Antônio da Silva Mas, no interior do município A bola rolou válido pelo campeonato kijinguense Na comunidade lá de Oricuri O Oricuri recebeu o Anaconda de Lagoa da Barra E fez o papel de casa Venceu pelo placar de 2x0 Garantindo assim 3 pontos no campeonato Já que o Oricuri havia perdido o primeiro jogo Para a equipe de Lagoa do Junco Lá também na comunidade de Terra Branca A equipe do Nova Geração recebeu o Aldax Kijing E o Aldax trouxe lá de Terra Branca Um pontinho muito valioso O jogo terminou 0x0 0 para o Aldax 0 para o Nova Geração E assim ficou cada um com um pontinho Lá em tanque do rumo Foi a vez do Adestro O Adestro que recebeu a equipe de Lagoa dos Cagados E o jogo terminou também 0x0 Então esses foram os 3 jogos Que movimentaram o campeonato kijinguense No último final de semana Ou melhor no domingo Aqui No domingo eu estive em Deixarí Onde aconteceu a final da segunda copa dos comerciantes Lá de Deixarí E na disputa do terceiro lugar A equipe do Combinados de Kijing Enfrentou Apagou do meio O jogo terminou 2x2 Nas cobranças de penalidades máximas Quem levou a melhor Foi a equipe do Combinados de Kijing Ficando assim Com o terceiro lugar na competição No jogo da decisão Jogando de bola Entre as equipes da casa Deixarí Enfrentou o União Jovem Então Um jogo Quem pensava que seria um jogo de compadres Ficou muito enganado Porque foi um jogão de bola Nem o Deixarí Nem o União Jovem queriam perder Queriam sim conquistar o título de campeão Então O jogo terminou 0x0 E nas cobranças de pênalti Quem levou a melhor Foi o União Jovem União Jovem Que foi mais eficiente nas cobranças E ficaram com o título De campeão 2018 Da Copa Lá de Deixarí Então Parabéns ao União Jovem Parabéns Toda a comissão organizadora Desse campeonato E A equipe do União Jovem O Agrício Ele que agradece bastante A divulgação aqui Da TV Imagem De Caetano Do Ivanil Tarso Visuais Que sou eu E também do Evandro de Big Bola Esse que É um monstro também Nas divulgações esportivas Vamos ficar agora Com a reportagem Que eu fiz Lá Do jogo da decisão Que levou A equipe do União Jovem A conquistar O primeiro título Da competição Estou aqui na comunidade Deixarí Onde está acontecendo A final Do campeonato Deixarí Os dois times da casa Mas quem esperava Um jogo amistoso Está vendo Um verdadeiro duelo Entre as duas equipes Com a irmã Os times não querem perder Tanto o União Jovem Como a equipe Deixarí Querem ficar Com o título De campeão Então O jogo já está No segundo tempo Vamos aguardar O que vai acontecer No decorrer da partida Muito bem Vai começar as cobranças De penalidade máxima É Bruno Na primeira bola Primeiro pênalti Para a equipe Da União Jovem Segundo pênalti Cobrado agora Pela equipe Do Deixarí É o Janderson Que leva a cobrança Ele que se intitula O Neymar Do Deixarí Janderson na cobrança Da penalidade máxima Segundo pênalti Da equipe Da União Jovem Agora o Galego Camisa 7 Está pronto Para realizar A cobrança Da penalidade máxima Conclui a cobrança O Janderson Sivaldo Ainda tocou na bola Mas a bola acabou No fundo da rede Cassinho Pronto para a cobrança Da penalidade Para a equipe Do Deixarí Agora é o Hélito Contra Sivaldo Hélito pela equipe Do União Jovem Consciente na bola Bem batida A cobrança Do Hélito Camisa 10 Da equipe Do União Jovem Agora é a vez do Agris Se posicionar Para a cobrança Da penalidade máxima Jogador pista Do União Jovem Se prepara Para a cobrança Da penalidade Jogador pista Que o ano passado Ele atuava Pela equipe Do Deixarí E Que era considerado O talismã da equipe Pela sua entrada E os gols Que fazia Agora o craque Da equipe Do Deixarí O Zé Garrudo Ele que se posiciona Para a cobrança E Sobre o aplauso De uma parte Da torcida E sobre A vaia De uma parte Da torcida Que prefere A equipe Do União Jovem Então Garrudo na bola Jovem jogador Roberto se prepara Para fazer a cobrança Da penalidade Jogador Caio Da equipe Do Deixarí Se prepara Para a cobrança Muito eficiente Os batedores Agora é a vez Do Gabriel Contra o Civaldo Grande responsabilidade Aqui do craque Da partida O Leandro Camisa 10 É Sobre uma forte pressão Da torcida Do time adversário Saropinho na cobrança É a vez Do jogador Fred Se preparar Para a cobrança Fim de jogo A equipe Do União Jovem Mostrando que o futebol É competitivo E é 11 contra 11 Então A equipe do União Jovem Conquista o título Na Copa do Jair Ficando por aqui Prometendo voltar Ainda no meio de semana Com os jogos Que acontecerão No futebol Que jinguense No final de semana E também Com novidades Do mercado da bola Assim como Atleta em destaque Então Esse foi o nosso Imagem Esportiva Obrigado pela sua audiência E vamos continuar Proporcionando As notícias Do esporte Da região TV Imagem de Caetano A nossa TV na internet Acesse TV Imagem de Caetano .com Ou baixe nosso aplicativo Na Play Store Acesse o nosso aplicativo 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 Acesse o nosso aplicativo